Olá, humanos, pequenos e grandões! O arco-íris é uma coisa tão, tão bonita que parece que foi feito por um mágico, não é? E é quase isso mesmo! E vocês sabem quantas cores tem o arco-íris? Resposta no final! Ele nasce do encontro da luz do sol com as gotinhas da chuva. Mas como acontece aquele arco tão cheio de cores? Bom, é porque na luz branca, que é a luz do sol, estão escondidinhas um monte de outras cores. E quando chove, os pingos agem como leites que revelam o colorido oculto. Visto da terra, o arco-íris parece um arco mesmo. Mas se a gente estiver num avião, dá pra ver direitinho que é um círculo. E aqui está a resposta! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Até o próximo fabuloso Mundo do Zé! Mundo do Zé!